A todos os proprietários de Nissan Kicks, quem pegou a versão PCD, a versão de entrada, nesses últimos tempos, acabou se deparando com ele sem as longarinas de teto. E nós da Auto 330 trouxemos a vocês as longarinas do padrão original. Ela é fixada através de fitas dupla face 3M, é um modelo decorativo, porém trazendo a estética exatamente igual a original. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu Nissan Kicks.